Olá, nós da paróquia Santa Luzia de Macajuba gostaríamos de desejar a todos os paroquianos, amigos e familiares, um feliz Natal. Natal é tempo de acolher o inferno encarnado do Emmanuel, Deus por uso. É Deus mesmo que na simplicidade do presente arma a sua tenda entre nós e perde-se mais tarde e reenvolta entre nós. A todas as famílias desejamos um feliz Natal, desejamos um próspero ano, que o Espírito do Menino Jesus possa inundar os vossos corações, trazendo muita alegria, trazendo muita paz, prosperidade e salão. A todos vocês um feliz Natal, que possam acolher de fato aquele que é o centro do Natal, o Menino Jesus em vossos corações. Legenda por Sônia Ruberti